Atenção galera, não esquece de deixar o seu like nessa paródia, deixa o like aí pô E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela Agora chega de enrolação e vamos pra paródia Namorar não tem preço, e é isso que eu quero Mas não existe cupido, pra quem que eu peço Só tem menino feio, é o bonito que eu quero Quero um com dinheiro, o pacote completo Eu já tô aqui fora Você tá chorando demais Me chama toda hora Agora vai, escolhe o rapaz Meu Deus, eu vou ser o cupido de verdade? Claro que eu sou Ai meu Deus do céu, que vergonha Toda hora tu fica chorando aí, eu tive que vir, né? Ai, eu vou ver o namorado, eu vou ter um granchi Vamos lá na pracinha lá, aí você tem o direito a uma flechada do amor Flechada? E você tem menino bonito lá e feio também Ele vai ficar apaixonado? Vai, vai Ai cupido, então vamos então, que eu vou morar Chata Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Não era esse garoto Eu tô saindo fora Conserta essa cor E se você gostou dessa paródia, deixe seu like, se inscreve no canal Ative o sininho E até a próxima Fui Tchau, tchau, tchau Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho